O Mais Vida hoje veio ao bairro do Ferroviário das Motas, na cidade de Maputo, concretamente na Associação Moçambicana de Apoio e Desenvolvimento das Crianças Órfes. Vamos conversar com o responsável dos programas, Falo do Dino Jacob e vamos falar em torno desta comunicação que trabalha há mais de 16 anos. Vamos acompanhar? Boa tarde, bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Talvez podemos parar um pouco de encontro, como é que surgiu e está. A reencontra surgiu em 2002 por um grupo de mulheres que depois de seus estudos juntou-se pensando na criança e criou a reencontra. Neste momento o senhor trabalha, aliás, trabalha nas mesas desfococidas. O que mais? Para além de crianças órgãos vulneráveis e suas famílias, trabalhamos com outro tipo de projetos. Por exemplo, financiado pela SHI, que tem a ver com a educação escolar. Temos um projeto financiado pela CCS, que é a busca ativa de doentes. Temos um maior projeto, que é o apadrinhamento, que consiste em apadrinhar crianças e seus padrinhos apadrinham as crianças e fazem desenvolvimento comunitário das comunidades onde dizem essas crianças. Sabendo que temos uma creche aqui, as crianças são todas órfãos ou outras não? Algumas, outras não. Os pais vêm cá pedir e pagam o valor simbólico para a sustentabilidade da escolinha. Importa referir que este ano construímos duas escolinhas, uma no Barpolar, na Canis, outra nas Maotas. São escolinhas comunitárias que vamos albergar também essas crianças sem possibilidade de que os pais consigam pagar alguma coisa para pôr a criança. Então, a título gratuito, vamos albergar essas crianças. Vamos estar a uma dessas creches? A vontade. Estamos aqui numa das creches, nesse caso. Vamos conversar com alguns meninos. Bom dia, meninos! Bom dia! Bom dia, tio! Como estão? Saúde, saúde, saúde! Obrigado! Opa, muito obrigado! Aqui é o que vocês aprendem. Aprendem o quê? Quem quer falar? Quem quer falar? Eu! Quem quer falar? Eu! Primeiro vai dizer o teu nome. Léia Sou Márcio! Na escolinha, o que está a aprender? O amor das ducadas é maravilhoso! Vamos cantar juntos! O amor das ducadas é maravilhoso! O amor das ducadas é maravilhoso! Como é que é trabalhar com crianças como educadora de infância? Trabalhar com crianças é difícil. É preciso ter coragem, ser passiva, para poder lidar com a criança. Cada criança tem a sua maneira de ser. Por isso é muito difícil. Mas, graças a Deus, gostamos de brincar com eles, ensinarmos a eles. Além do apoio à criança, a criança, órfã, escase, tem outro projeto da HIV-Sida. Podem falar um pouco desse projeto? Temos um projeto que é financiado pela FDC. Trabalhamos com trabalhadoras de sexo, caminhonistas, no âmbito de prevenção, outro preservativo e sensibilização de outras formas de sobrevivência. Vemos que tem apoio às pessoas com deficiência, às crianças com deficiência. Que tipo de apoio têm desenvolvido? Temos um grande número de crianças com deficiência múltiplas. Então, nós damos apoio para a criança, a criança, a chorar, a pão, a louça. A gente faz um problema mesmo. Um kit de higiene para as suas famílias, para além de aconselhamento psicológico a essas famílias que atendem essas crianças. Ok. Neste momento, temos que preparar uma formação de empoderamento econômico. para as mães dessas crianças. É claro, já trabalhamos nessa área, já formamos várias, várias mulheres e nesse momento, algumas até já construíram algumas casas, elas fazem o seu próprio negócio com base neste encontro econômico. Será que o encontro tem envolvido alguma modalidade? Se pode explicar um pouco? Bom, estes troféus, estes, é para o concurso de leitura escrita, que nós organizamos nas escolas, e os melhores alunos recebem este troféu, o segundo classificado este, para a língua natal escolar. E prememos também os professores destas crianças, telemóveis, por exemplo. Agora, os outros troféus, nós temos aqui que chamamos clube comunitário de crianças. Vamos às comunidades, temos grupos lá fixos, cerca de 100, 100, 150 crianças por bairro. então, organizamos jogos de futebol e outras brincadeiras educativas. Então, oferecemos aos melhores clubes os troféus, claro, com ligação com as escolas. E nesse ano, nós trabalhamos, porque as crianças precisamos socializar. Nessas 4 mil crianças que trabalham, não tem uma criança, aliás, uma criança com afetado pela HIV, e ver qual é o procedimento, qual é o trabalho que está sendo feito para essas crianças. Temos muitas crianças, na cidade já exercida. No nosso centro, aqui no bairro, ao pé do campo do Sarofiar, de moda, tem muita criança lá, que vai de manhã, recebe aula de explicação, e tem uma alimentação para ir à escola. As que estudam em outro período, vão à escola, depois passam para lá, passam para ter uma alimentação e uma aula de explicação. Aquela alimentação, é o apoio que a gente consegue dar, porque sabemos que essas crianças precisam de uma alimentação. Por causa dos fundos que são escassos, não conseguimos dar uma cesta básica. Pois é, foi assim que nós hoje visitamos o encontro, nesse caso, a Associação Moçambicana de Apoio e Desenvolvimento de Crianças Órfãs. Não só apoiam crianças órfãs, mas também crianças com deficiência. Moçambique Plus é tudo. Fica na esperança de ter gostado desta edição do Mais Vida. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá!